Vitor, fala com ela. Oi, filho. Oi, mãe, benção. Eu tô falando aí no chat pra você fechar minha janela. Por que você não me ligou, mamãe? Por que você não me ligou? Porque você tá em live aí, eu não quis atrapalhar. Não, você não me atrapalha não, vou lá fechar agora. Neste momento. Por favor. Te amo. Kiko tá lá, Fredinha também, fecha a porta e a janela. Tá bom. Galera, vou ter que fechar a janela aqui, senão vai inundar aqui em casa. Pera aí. Caralho! Na altura do campeonato já tá uma piscina, pô. Tá porra! Tá porra, menor! Qual é, Pael? Caralho, o cara tá puxando ferro, uma tempestade dessa, meu amigo. Quem que puxa ferro, mano? Tem que fazer uma janela ali dentro de lá, mano? Deixou? Deixou? Tô Pael! Tô Tô Pael! Tô Tô! Tô 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 Tô! Tô 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 Tô! Tô mano, vai tomando pra uma vez! Vai tomando pra uma vez! Tô Tô Tô! Tô Tô! Tô Tô Tô! Caralho, mano. Tá caindo o mundo, hein, galera. Tá caindo o mundo. Nossa. Tá caindo o mundo, velho. Enquanto isso, eu tô no inferno do Minecraft. Mano, o que eu tô fazendo da minha vida nesse jogo, mano? Tá caindo o mundo. Já morreu, Tantantã. É nóis, Mãe do Coringa. Tamo junto. Flood de lá, velho. Tantanã. Tantanã. Tchau, tchau. 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 Vale, velho! F picard F picard Ficard Ficard e nem uma vista da tal fortaleza pressão não tive que você não cai na nave faz a ponte até o outro lado não é muito longe tomara que eu tenha bloco pra isso chega lá, não achei nada já vou avisar logo joga água, não tem não 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 o cara realmente né mano por favor por favor peraí por favor por favor filha da puta ai mano todo dia eu quero a mesma coisa velho a o o o o o Então, vamos lá. Obrigado. Minha carreira no Minecraft acaba aqui, galera. Alt F4. E eu vou começar a jogar com... Seguimores, mano. Vocês não estão entendendo o raio que está dando aqui, não, velho. Está tipo... Vou abrir o mundo para jogar com os seguimores. Não vai ter como. Mano, o que é isso, velho? Está caindo muita chuva, mano. Vamos.